Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Cruzeiro e a gente está aí jogando com o Ernest da Áustria Nossa esposa morreu tragicamente no último episódio, galera, mas, mas, nós estamos muito bem, obrigado Vamos continuar nossa jogatina aqui, eu estou tentando fazer Siege nesse Ducado da Carinthia aqui Porque nós queremos formar o Império da Bavária, vai ser possível? Não sei, é o que nós queremos? É o que nós queremos Tô fazendo essa Siege aqui rapidão, como, né, se ninguém estivesse olhando Cara, por que vocês todos estão contra eu? Você tá vindo pra cima de mim, não tá? Você tá, você definitivamente tá vindo pra cima de mim, não é legal, não Dá pra lá, por favor? Ah, o que aconteceu aqui? Ah, esses caras se casaram? Boa! Boa! Seu pai é o cara da Boêmia, né? Legal, tomara que vocês tenham bastante filhinhos Você tá vindo pra cima de mim, né? Mas solta até um pouco Deixa eu ver 27 dias Eu não tenho 27 dias Esse cara vai me pegar aqui Oh, não Me ajuda Ajuda eu Oh, God Ok Se desfeita com sucesso, 99% de chance Ah, fala sério Fala sério Eu não tô casado, eu sei Sai pra lá Eu posso vender esse cara que custa 50 50 é 50, né, galera? 50 é dinheiro pra caramba, né? 50 tá valendo Cara, 59%? Fala sério Qual que é a chance? Good deal Ok Vamos lá batalhar contra esses caras e fazer nosso War Score Aqui Chances estão iguais Vamos ver se a gente vai ganhar isso aqui Esse aqui é um exército fraco, né? É um exército mercenário Eu acho Eu acredito fortemente Meu comandante é o meu filho Oh, não Não morra, filho Não posso perder essa batalha aqui, não, galera Vai ser bem ruim perder ela Nós vamos perder decisivamente 3.000 do outro lado Oh, God A pá virou, galera A pá virou A qualidade dele é superior ainda Os caras tem 10 Knights ali Isso aqui é uma batalha horrível, né? A famosa batalha horrível A famosa batalha corre gritando Você se machucou? Ok Felizmente o cara tá machucado Meu Knight Pelo menos não capturou meu filho, né? Deixa eu tirar esse cara daqui Seag Engineering Seag Engineering é bom Você tá em guerra comigo? Tá não, né? Não Vamos fazer Seag ali em cima Provavelmente a gente vai conseguir O War Score necessário com isso Se a gente consiga chegar aqui a tempo Não sei Não Não Oh, God Yeah, baby Quem achou que nós iríamos perder? Foi só uma retirada tática, galera Oh, peraí Respeita Só a retirada tática Forçar vassalização Isso não vale muito a pena Mas fellow vassalização Isso aqui vale muito a pena Então Let's go, baby Unlock Melhorar a minha relação com os vassalhos Vai ser necessário E vamos Dar Enforce Demand Hello there Vassal Demand Tem um título que eu não deveria ter Mas é nós Esse cara pode casar com a mulher que é filha Não, você é filha Esse cara é filho do cara da Bavária Que não gosta de mim Mas o casamento temático é lineal Então é nós Excelente A Áustria tá grandona A Áustria tá gigante Eu posso me casar Já a gente vai ver o que Vou ter que fazer aí Eu tenho um Pequeno controle Deixa eu despausar aqui um pouquinho Ok Só pra dar o tique mensal aqui Eu tenho que melhorar a relação com esse cara Pode ser Pode começar o esquema aí Não tem problema nenhum E eu poderia Usurpar esse título Nós vamos fazer isso também, né? Nós precisamos usurpar esses títulos 250 de dinheiros Let's go, baby Não sei se vale a pena Somente não sei se vale a pena Deixa eu ver se eu já consigo formar O meu reino aqui Também não consigo Olha o God Tá bom O jeito é usurpar o título mesmo Não tem muito o que fazer Não, eu não quero pedidinha de você não Pera aí Usurpar o título Isso aqui inteiro? É isso? Sério? Não, foi só o título de baixo aqui, né? O inferior Ah, então eu tenho 4 títulos De 4 títulos Só que eu tenho 1, 2, 3 Eu tenho 4 ducados agora Ah, eu usurpei o título do ducado de Salzburg Ok Meus vassalos me odeiam É assim, é certeza Vou até olhar aqui Olha só Oh no God Os caras me odeiam Até que não odeiam tanto assim Poderiam odiar mais, tá? Até que não odeiam tanto assim Bavaria é minha aliada ainda Ela só entrou na guerra ali contra Mas já tá de boa Ah, e isso aqui não é meu Por algum motivo Mas seria interessante Eu acho que o Imperador vai passar pra mim Uau, isso aqui tá super quebrado O Imperador gosta de mim Ele gosta até Então eu acho que o Imperador vai passar pra mim De verdade Deixa eu dar os band units aqui Tá ok Ah, além disso Deixa eu pegar você Nós vamos criar clãs aqui, talvez Não, eu vou criar clãs em Veneza Simplesmente porque não, certo? Simplesmente porque não Então é interessante isso aqui Posso declarar guerra em você Pra roubar essas coisas Eu não tenho prestígio suficiente Aqui eu até tenho prestígio suficiente Mas Vamos ver se o cara vai passar isso aí Vamos ver Eu tenho que nomear um sucessor Vou nomear eu, obviamente E o cara da Bavaria Porque é nóis Esse cara aqui tá machucado ainda Ok Eu poderia procurar por um physician Mas eu não tô muito afim Hello there É nóis, Imperador É nóis, é nóis É nóis que avua Ah, muito bom Deixa eu olhar uma coisa Eu não tô com O FFW, Short Rain Que é um conselho Cara, não Eu posso ter quantos ducados eu quiser Hum, isso é lindo Isso é lindo, isso é lindo Você quer um ducado também? Você é direto do Holy Roman Empire Então, se eu declarar guerra nesse cara Ok, ok Ah, e você? Você está abaixo do duque Herman of Whatever Se eu declarar aqui eu quebro um tratado de paz Mas eu tenho ali no Na casinha já, ok Ah, vamos dar uma olhada na nossa corte aqui, galera Rapidão, tá? Ah, esse cara aqui é lowborn, lowborn Understanding fighter Por enquanto não Experiência fighter, experiência fighter Não tem ninguém exatamente interessante por enquanto E aqui na parte militar Tem esse cara aqui de 21, né? Cara, 21 é muita coisa Eu vou recrutar esse cara Isso que vai deixar nosso exército muito forte, tá? Então, deixa ele aí Tem outro de 19 aqui Eu acho que 19 tá de boa Mas 21 vai fazer uma enorme diferença pra gente E além disso, eu poderia aumentar A quantidade de exército que eu tenho aqui Mas por enquanto eu vou segurar uma grana Agora, essa é a questão, galera Quero eu casar com uma gênia Ou quero eu arrumar uma aliança? O que vocês acham? Aliança ou casar com uma geninha? O que vocês acham? Será que vale a pena? Imperador bizantino, talvez? Casada 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 O que vocês querem? Tira os vassalhos menores E coloca os duques no conselho Eu não tenho duque Eu tenho barões Esse cara aqui é um cara forte Ele quer um lugar no conselho Mas eu acho que eu não tenho nenhum conselheiro que seja fraco nesse momento Vou dar uma olhada Conselho Esse cara aqui tem 459 exércitos, por exemplo 569 638 Esse cara aqui é o pior Tipo O pior vassaluzinho aqui Vamos ver se a gente consegue colocar um spy master melhor aqui Um cara que tenha Isso aqui Talvez esse cara Esse cara aqui me odeia Tipo Ele vai me odiar pra sempre Esse cara aqui Então Deixa ele quieto Minha filha Um outro vassaluz aqui Que é forte E ele tem 10 de intriga Ok Talvez esse cara aqui seja melhor Definitivamente ele é melhor Ok Pronto A única mudança que valeu a pena pra fazer Mas ele tem 36 anos Capaz de ela nem dar filhos Pode ser que sim Pode ser que não Casamento igual a terras Olha que a devorador de casa What? Vai fazer um tutorial de cicatriz no YouTube? Vou sim, meu querido Vou fazer tutorial sim Eu pretendo fazer um tutorial pra vocês, tá? Apesar de não nascer um filho Aliás, é certeza É, só que aquela Aquela gênia lá Tá? Essa gênia Cadê? Cadê? Eu não sei porque que eu consigo fazer isso Ela tem 38 agora, na verdade A chance de nascer filho é bem pequena mesmo Não é grande não Ela poderia me ajudar muito no learning Mas é isso Sabe o que que dá pra fazer? Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos tirar isso aqui Vamos colocar por relevância Country, country Kingdom Kingdom de Aragão com essa mulher aqui Se nascer um filho O filho vai ter título Ao reino de Aragão Inteiro aqui É uma A gente poderia fazer isso Why not? Certo? E eu faço alianças com esse cara aqui Que tem 76 exércitos O cara é um monstro Umas alianças aqui Tem esse cara aqui Que é o Robusto Robusto é interessante Galera Robusto é muito Muito bom Pra falar a verdade E esse Robusto aqui Na verdade Ela tem 28 anos A chance de gerar um herdeiro É grande Um quick E aí Falta muito pro título de reino Eu tenho que dar uma olhada Eu adoro que essa mulher Não tem nada De trend especial Exatamente Seria interessante Ter mesmo Gênios Gênios é a principal coisa Que você quer no geral No geral Você quer ela O mais rápido possível Tem essa mulher aqui Que é sueca Não vale a pena Tem essa mulher de 38 anos Então Vamos olhar quick Então Já que eu não estou achando Uma boa geninha Aqui tem 34 Ver se tem gene Mais alguma coisa Beautiful e quick Isso aqui é bom Isso aqui é ótimo Pra falar a verdade Beautiful e quick Bem interessante Ver se tem mais alguma coisa Aqui pra baixo Não Ou é quick Ou é quick E é isso Outro trait Bem interessante De se ter É strong Strong também É um excelente Aparentemente Não tem ninguém Strong ainda Então vamos com quick Mesmo E Vamos com essa aqui Beautiful e quick Acho que vale a pena Lowborn Tudo mais Vou perder prestígio Mas Iris Valencia Cara Vou perder muito prestígio Não compensa Pagar uma velha Pra não ter mais filhos Como assim Ah Pegar uma mulher mais velha Pra não ter mais filhos Talvez 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 seja uma boa mesmo Eu vou por relevância aqui E eu pego uma mulher bem velha Que me dê uma ótima aliança Pode ser Vamos fazer isso Aparentemente não tem mulheres velhas no jogo Que não estejam casadas É Simplesmente não tem Alliance Power Vai Ou posso pegar uma bem nova também Tipo Três anos Do caso da Bavária Eu já sou aliado com eles Do caso de Lombardi Ou Upper Bung Tipo Isso aqui é uma boa Sei lá E eu vou ganhar prestígio Eu acho Ok É isso Vamos fazer isso Tipo É muito nova Então Whatever Mas Me garante uma aliança a mais Então vale a pena Garante uma aliança a mais Acho que vocês entenderam O esquema O que? Ah tá Isso aqui é o meu candidato Pronto É eu Eu voto em mim É isso Eu tenho Dois de ranking E meu poder de voto É dois também Ok Boa Então Eu não estou controlando Tantos territórios Diretamente Mas Mas tá ok Isso aqui O que? Tá rolando O cara tá fazendo zoeira Não né Então Aqui dentro do conselho Tá tranquilo Deixa eu diminuir a velocidade Galera O único A única coisa ruim De não ter uma esposa É que ela não me ajuda Aqui né Nos traits Mas tá ok Meu cara é horrível Meu cara não é bom não Poderia fazer um fist Pra Ganhar Opinião Perder estresse Mas eu acho que eu não tô estressado Eu tô um pouquinho de estresse Isso seria bom galera Principalmente pra ganhar prestígio Tá Isso aqui eventualmente Vai me dar um pouquinho de prestígio Eu acho Mas vou fazer isso não Eu provavelmente vou precisar dessa grana Então Vamos dar uma segurada Preciso de grana E preciso de prestígio Pra conseguir fazer isso aqui Eu preciso de mil dinheiro Três mil de prestígio E o herdeiro Do Holy Roman Empire Tem que pertencer A Osvon Van Berg Whatever Daí nós vamos conseguir fazer O Aki O Aki Ducado Da Alcia Vai demorar né Vai demorar Tá Vamos dar uma olhada lá No reino galera Kingdom Da Bavária Preciso de mais Três lugares Que Nós vamos conseguir criar E quatrocentos de dinheiro Então precisa de dinheiro Pra caramba Ok Três negócios E agora É só contra A Bavária mesmo Ou contra Esse cara aqui Porque esses pedaços aqui Também é né Então O ideal Seria que Oh não O cara morreu Não O cara era um Um Stuart Tipo interessante Então Nesse lugar aqui Galera É o lugar que eu preciso Pra declarar guerra Nesse momento Opa Pera Ah não Não Tá ruim Pera What the fuck Cadê você Cadê esse cara Ah tá aqui Essa casa aqui Ok Eu não posso declarar guerra Porque eu estou com Um tratado de paz Eu queria ver até quando Meu tratado de paz Vai com você Você é aliado Com esse duque aqui Onde tá esse duque Aqui em cima Da suábia Esse duque aqui é bem Até que não é não Até que ele fosse mais forte Mas não é não Opa O cara morreu Não Velho cadê você Ah Você tem isso aqui Você tem essa parte Aqui de baixo É então Isso aqui não faz sentido Nenhum ser seu Viu Só pra deixar claro Aqui Provavelmente eu vou Declarar guerra A Veneza primeiro Eu por enquanto Não quero enfrentar A A Bavária não Vocês repararam A quantidade de exército Que eu tenho agora Galera 2600 É uma qualidade superior É um exército Excelente Pra falar a verdade Tô amando o jogo Se tiver PTBR Eu me entrego Infelizmente não tem Cara Faltou demais isso É Nós temos que fazer Uma certa pressão Com a Paradox Velho Nós temos que mostrar Pra Paradox Que o público brasileiro Tá aqui A gente quer jogar A gente gosta De coisas traduzidas Tem até em mandarim Polono Sei lá Tem tudo quanto é coisa Aqui E não tem O que a gente precisa Sacanagem isso Né Pelo menos eu acho Onde que é esse lugar Aqui Meu negócio tá baixo Aqui Sério isso Peraí Tá bem baixo Diga-se de passagem Vamos tentar melhorar O meu controle Nesse lugar E também tá baixo Tá baixo em tudo Quanto é lugar Tá baixo em tudo Quanto é lugar Meu controle Mas assim que eu for Assumindo mais controle Eu vou ganhando mais dinheiro Tudo mais Então tá ok Tá ok Nós fizemos muito dinheiro Nas guerras Né galera Vocês repararam Tanto que guerra É importante Nesse jogo Declaração de amor Quem é você Minha courtier Sorry Mas não vai rolar Vou parar aí Tá Galera Qualquer coisa Que possa te dar Um pecado Em relação A sua religião É tipo Muito ruim Tá Você só pega Em situações Bem específicas Se não Você corre disso Galera Se não Simplesmente Não vale a pena Tá Basicamente isso Você Eu quero Tentar achar Um esquema 15% de chance 15% de chance É muito pouco Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Tem umas facções Contra a minha pessoa Opa Pera What? Opa Isso não tá legal Não Ele quer o Ducado de Steyamark Não vai rolar Meu querido É meu vassalo Se eu for Tentar aprisionar ele Vai ser um Ato de coisa Ato de tirania Ok Onde você tá Você tá aqui Então De você Nós temos que Encontrar um segredo Deixa eu ver Então agora sim Galera Nós temos que Encontrar um segredo Nesse cara Aqui Senão vai dar Merda 30% de chance De encontrar um segredo Ok 30% é melhor Do que nada Nosso cara É bem ruim Né Os cara Tem 10 Só de Spy Master É bem fraco Mas tá ok Pegando isso aqui Pegando isso aqui Você tá justificando Onde O que você tá fazendo Ah Você tá justificando Em Veneza Ok Deveria estar justificando Aqui Não em Veneza Mas whatever Deveria justificar Aqui também Duke of Crane Eu queria isso do Cadro inteiro Aqui Mas enfim Minha mãe morreu Oh no Meu vizinho Lázio Ganhou a guerra dele Contra O cara da Polônia Certo? É Isso aí Deixa o tempo passar Galera Vamos aumentar a velocidade E deixar as coisas acontecerem É muito diário Pra não ter PTBR É cara Pior que é Comprei na pré-venda Há dois meses atrás Boa meu querido É isso Tem que mostrar pros caras Que a gente tá interessado Tá vendo? Minha glória É amplamente conhecida Eu acho que eu subi aqui Pra Distinguished Boa 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 Isso é ótimo Na verdade Deixa eu ver se não apareceu Ninguém aqui pra minha corte Que vale a pena Contratar Esse cara aqui é interessante Wise man 19 anos só Uau Esse cara aqui é interessante Seria interessante Contratar ele 40 só? Maybe Ok Vou contratar sim Na verdade 40 de dinheiro É muita coisa Mas eu acho que valeu a pena Todo mundo gosta de mim Tá vendo? Isso aqui vai mudar Quando isso aqui tudo quebrar Vocês vão ver Boas alianças Ótimas alianças Pra falar a verdade O que que tá rolando aí? Você tá me odiando? O cara topou com o meu Chancellor Meu Chancellor bateu um papo lá com ele E... E ele começou a me odiar ainda mais O que que é isso? Minha grandson E meu Marshall Eles tão em segredo You tell me a secret Eu vou perder meu House Headhook Com o Gerhard Que você Vai ganhar ideia de opinião Ou eu vou forçar ele a me contar um segredo sobre o Conde Eu acho que isso tá ok Eu vou forçar Alguma chance dele ganhar o machucado Ok Você vai me contar Eu descobri um segredo seu Boa Sabe o que que isso significa? Eu posso chantagear ele 100% Uau É um Strong Hook Uau Strong Hook É um Strong Hook Cês não tem Cês tão entendendo Que é um Strong Hook Pera Minha Crown Authority Tá baixa? Por que que desceu? Quanto que desceu? What the fuck? Continua tentando achar um segredo aí Que vai ser importante A força disso aqui já tá bem forte 74% de força Tá vendo? É esse cara Com esse cara Com esse cara Cara Eu tenho um Strong Hook Com o senso Eu não deveria fazer isso aí Eu posso aprisionar ele Não é 83% de chance, né? Mas é tirania Agora se eu usar um Hook Ainda é tirania Vídeo de opinião Com todo mundo Mas isso tiraria Enorme força De vocês, né? Essa mulher aqui É um problema Aliás Esse cara aqui Ele tem Mil exércitos Deixa eu ver se o Papa Me daria o claim dele Não Deixa eu ver aqui O Papa Me daria o claim dele Não Me dê esse cara aqui Papa Não Isso é inútil Eu consigo Descomungar esse cara? Eu consigo Yeah, baby E esse cara aqui? Aparentemente não Por muito ainda E esse cara aqui? Também não Mas eu consigo Descomungar esse Descomunga ele mais Que tá Que tá pouco Ok Ele vai perder Opinião, né? Então Agora eu posso Olha só Aprisionar ele 21% só Oh God Eu posso Banir ele também Se eu mandar Ele Se eu mandar Aprisionar ele Ele vai Ele vai Ele vai Pras armes Que é 21% Só de chance De Sucesso Ele vai Entrar em guerra Nós vamos fazer isso No próximo episódio Vou encerrar esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço No ar Até mais Tchau, tchau